. Olá, boa tarde. A presidenta Dilma Rousseff participa logo mais em Floresta, Pernambuco, da inauguração da segunda estação de bombeamento do Eixo Leste, do projeto de integração do Rio São Francisco. A estação é responsável por impulsionar a água de um terreno mais baixo para outro mais alto. A primeira estação de bombeamento do Eixo Norte foi inaugurada em agosto em Cabrobó, também no estado de Pernambuco. Na ocasião, a presidenta Dilma Rousseff destacou que o empreendimento vai garantir água para 12 milhões de pessoas em 390 municípios dos estados de Pernambuco, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. O velho Chico nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais, percorre 2.700 quilômetros e tem sua foz na divisa entre os estados de Sergipe e Alagoas. Nele está sendo desenvolvido o projeto de integração do Rio São Francisco, que vai levar água para regiões secas que sofrem com a falta de chuvas no Nordeste. A gente mede uma obra não pela quantidade de concreto que ela tem, não pelo tamanho dos andares, mas por quem ela beneficia. E ela beneficia 12 milhões de brasileiros e brasileiras diretamente em 390 municípios do Nordeste. Para vocês terem uma ideia, 12 milhões é mais do que a população do Paraguai e do Uruguai somadas. O projeto é dividido em dois eixos, o eixo norte que tem 260 quilômetros e o eixo leste com 217 quilômetros, totalizando 477 quilômetros. A água está sendo canalizada entre outros pontos na Bahia e será levada para 390 municípios do Ceará, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. A previsão é que esteja finalizada entre o fim do ano que vem e o começo de 2017. O custo total do projeto é de 8 bilhões e 200 milhões de reais. A presidenta Dilma Rousseff participou de mais uma etapa do projeto. Deu início à operação da primeira estação de bombeamento do eixo norte. Nós tivemos um grande esforço para garantir que o Brasil tivesse uma pobreza menor e não tivesse miséria. Nós também nos esforçamos para desenvolver o nordeste e o norte do país, que eram tradicionalmente as regiões que não eram olhadas, para as quais não se destinava recursos. Esse projeto faz parte dessa visão de reequilibrar o país. Nesses canais aqui, nós sabemos que junto com a água, ela também vai fluir a esperança que nós temos de ter no nosso país. Tem de fluir também a certeza que nós temos que esse país vai ser um país cada vez mais próspero. Temos dificuldade? Temos sim. Ninguém tem de tampar o sol com a peneira. Mas não é a forma de achar que está tudo ruim, não é a forma pela qual a gente constrói canal. A gente constrói canal encarando a dificuldade de frente e ultrapassando a dificuldade. A estação é um sistema de engenharia que eleva a água do nível do rio a uma altura de 36 metros, o que equivale a um prédio de 12 andares, e depois bombeia essa água para um canal de 46 quilômetros, passando pelos reservatórios de Tucutu e Terra Nova. E além da obra, iniciativas paralelas são desenvolvidas pelo projeto de integração, como a revitalização de nascentes, a recomposição da vegetação local e a retirada de areia do fundo do rio para aumentar a profundidade. O investimento já realizado nessa área é de 1 bilhão e 700 milhões de reais. As vilas produtivas rurais também fazem parte do projeto de integração do rio São Francisco. Nelas estão sendo reassentadas pessoas que viviam às margens do rio. 18 vilas produtivas rurais estão sendo projetadas nos estados do Ceará, Paraíba e Pernambuco. Esta é a Vila Produtiva Rural Captação, que fica na zona rural de Cabrobó, cidade localizada a 586 quilômetros de Recife. Aqui, 11 famílias estão vivendo. Uma delas é a de seu José Miguel. No local, ele cria cabras e ganha do governo um salário mínimo e meio por mês para se manter. Isso até receber 5 hectares de terra com um irrigado para iniciar a produção de frutas. Para ele, a vida mudou. A gente pode ter uma cabeça de galinha, a gente pode ter uma cabecinha de bode. A gente já tem a casinha própria que a gente não tinha, hoje a gente já tem, a liberdade aqui é outra. Graças a Deus, aqui a gente já pode dizer que nós também é rico. A Devaldo tem uma história parecida. Morava na beira do rio e, como era proprietário da terra, foi indenizado pelo governo. Com o dinheiro, comprou uma casa na cidade e se mudou para a Vila Captação. Ele avalia como positivo o projeto de integração do Rio São Francisco. O Cabrobó cresceu. Cresceu bastante, desenvolveu. Para as pessoas que vão receber essa água. Rapaz, eu acho que eles não estão dominantes, estão sonhando se essa água chegar lá. Como ela vai chegar lá, para eles vai ser bom demais. Acho que é a coisa melhor do mundo. Para esse povo das Catingas, acho que vai ser uma glória para eles. Acho que eles têm muitos acreditados que não acreditam que essa água vai parar, mas que eles podem botar a fé que vai. Eles vão receber água e vão agradecer muito. Adeus. A presidenta Dilma Rousseff tem acompanhado de perto todas as etapas das obras do projeto de integração do Rio São Francisco. Antes de entregar a primeira estação de bombeamento em Cabrobó, ela visitou o projeto que, além de beneficiar milhões de pessoas com segurança hídrica, gera empregos na região. As estações de bombeamento são responsáveis por fazer a água subir o morro para que ela continue correndo no canal. Elas funcionam da mesma forma que as bombas usadas em edifícios para fazer a água subir para as caixas d'água. A presidenta Dilma Rousseff visitou a casa de bombas e viu de perto como vai ser o funcionamento da estação. Cada uma delas pesa cerca de 100 toneladas, o que equivale a 100 carros populares. As águas que vão passar pelos canais de integração do Rio São Francisco não vão beneficiar apenas os grandes centros urbanos do Nordeste. Vão também abastecer centenas de pequenas e médias comunidades que vivem no semiárido nordestino. Ao todo, mais de 12 milhões de pessoas vão ser beneficiadas. Pessoas como o operário Luiz Carlos da Silva. Ele não só vê o desenvolvimento chegando na cidade dele, Cabrobó, a 170 quilômetros de Petrolina, como faz parte da construção do canal de transposição do São Francisco, que passa bem perto da cidade. Foi muito importante porque gerou muito emprego, gerou muitas pessoas da rua que estavam sem trabalho. Foi bom, né? E daqui a pouco a gente vai conferir outras ações do governo federal para abenizar os efeitos da seca, principalmente na região Nordeste do país. Continue com a gente. NBR, a TV do governo federal. Tchau. Legenda Adriana Zanotto